Olá, meus delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou falar de uma mulher que foi expulsa de um shopping no Alabama, nos Estados Unidos porque os homens simplesmente não iriam conseguir se controlar porque ela estava com shorts muito curto Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar E eu sempre deixo aqui embaixo na inbox de informação vários links, sendo que um deles é o Pompuarismo onde você vai ter dicas incríveis para fortificar os músculos da sua vagina Eu achei simplesmente ridícula esta história de uma menina que estava com shorts curto e ela foi convidada a se retirar do shopping porque os homens não iriam se controlar ao ver aqueles shorts curto Eu acho esse argumento totalmente machista A mulher deve ter o direito de vestir o que ela quiser e tem que ser respeitada por isso Eu acho que quando você fala isso, olha, você está com uma roupa curta, os homens não vão se controlar Isso é tão desrespeitoso porque, primeiro, trata o homem como se fosse um animal que não consegue Ai, eu não consigo me controlar Tipo, como assim, cara? Claro que consegue, a gente consegue se controlar E a gente tem que se controlar porque a gente vive num mundo onde a gente precisa respeitar o outro O espaço do outro Ela não estava fazendo nada ilegal, ela estava com uma roupa curta Mas até então, toda mulher tem o direito de se vestir do jeito que quiser Com a roupa que quiser E não pode ser menosprezada ou expulsa de algum lugar por isso Tá? Então, claro, cada lugar tem as suas etiquetas, né? A gente, por exemplo, não vai entrar num shopping de biquíni Não é essa a questão O que eu estou falando assim é que, neste caso em específico, ela não deveria ter passado por isso E mais uma vez, o machismo fica muito acentuado e muito presente na sociedade, né? Onde uma mulher tem que se vestir adequadamente para que o homem não fique descontrolado Teve até um dia uma pessoa escreveu, eu não sei se foi no Facebook ou no Twitter Que psicólogas que atendem casais tem que ter muita, digamos, descrição no vestir Porque se o homem, muitas vezes, já tem casos de traição E eu fico pensando, esse tipo de pensamento, que inclusive veio de uma mulher, de uma psicóloga É tão retrógrado Porque, primeiro, que uma pessoa que não consegue se controlar A culpa é simplesmente dele, e não minha, que estou com roupa curta Se a pessoa não consegue respeitar, por exemplo, a esposa que está do lado A culpa é dele, e não minha, que estou com roupa curta O que tem a ver uma coisa com a outra? Sabe? Então, assim, a gente tem que respeitar as pessoas Independente das vestes E, cara, dizer que não se controla Ninguém é animal selvagem, não Eu não saio por aí se eu vejo um homem de cueca aí atacando o homem Só porque, assim, vamos ser justos, né? Porque se a mulher não pode andar de roupa curta Os homens não podiam andar de roupa curta também Às vezes eu vejo homens andando na rua de shortinho aí E nem por isso eu ataco ninguém E nem por isso eu expulso eles de algum lugar Porque eu não consigo me controlar Sabe? Não tem nexo Não faz sentido absolutamente nenhum Só reforço uma ideia super retrógrada Super machista Onde a mulher, ela tem que ficar Oh, o homem, ele vai se descontrolar Né, mamis? O que você acha disso? Tem que ter controle, né? Tem que ter controle É emocional Porque não é um... Até os animais hoje em dia tem... Respeitam, né? Quanto mais os seres humanos Com certeza Aliás, eu acho que os animais respeitam muito mais do que os seres humanos, inclusive, viu? Porque... É, a gente vem andando na rua assim De longe Daquela calcinha bem apertadinha Parecendo tudo E a gente não ataca ele Exato E a gente vê vários E não tem problema Homens Continuem aí com seus shortinhos curtos Com as pernocas de fora Cada um tem o direito de vestir E de ter o seu espaço super preservado E o teu corpo também, né? Aquela... Porque isso também corrobora a cultura do estupro Ah, foi estuprada porque tava de vestido curto Foi estuprada porque tava de saia curta Entende como isso é perigoso E leva a consequências muito desastrosas? Então é isso E vocês de casa, o que você acha disso? Me deixa aqui embaixo nos comentários Porque eu quero saber Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de deixar um gostei Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube E tem aquele botão Que eu sempre falo por aqui Inscrever-se Apenas o Uncle Luck e você já estará inscrito Me siga lá nas redes sociais E eu vou ficar muito feliz de ter você comigo Um beijão Mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante Fiquem na paz E até a próxima Tchau